Nós temos diversas situações que envolvem o dia a dia e eu assumi ainda no momento de pandemia. E também tem a questão de todo o impacto, né, de você estar assumindo uma função dessa. Existe um impacto que eu estou contando a minha história por causa disso. O impacto de eu ser negra, tá? Esses dias eu tenho sentido, vou colocar aqui, o que eu não senti na minha carreira inteira. Como diz a Etna, né, nós ainda éramos negras brancas, né? Eu nunca havia sentido o que eu tenho sentido. Eu não tenho nenhum tipo de problema na cobrança nem nada. Mas eu gostaria que quem estivesse ouvindo, a minha cor não me define. Isso não tem a ver com os vereadores. Inclusive, eu tenho Diego, Michel, isso não tem nada a ver com vocês. Tem a ver com o que eu tenho passado, tá? Nesse momento agora, que eu acho que ninguém sabe. E eu tinha que fazer esse desabafo, não é pra vocês, mas pra população. Não se define uma pessoa pela cor, tá? Eu tenho uma história de vida muito maior do que isso, né? Mas tudo bem, vamos pra lá e vamos voltar. Eu tinha que fazer isso, tá? Vocês me desculpem. Porque realmente tá sendo um momento extremamente difícil, tá? E tranquilo.